Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 Eita cuzão Entrei na sala e o ping já disparou Já, caralho Estou aqui na sala, castelinho dos básicos Caraca, sensibilidade está estranha pra caralho E vocês acham que eu esqueci do canal? Mas eu não esqueci do canal, galera Eu não esqueci, eu cheguei a 23 mil inscritos E eu estou preparando Um bagulho aí Que eu espero que seja foda Mas eu acho que vai... Na minha opinião vai ser da hora Vai subir lá em cima Falei que ele ia subir lá em cima Eu acertei ele uma vez e é nóis É nóis, acertei dois tiros no cara Eu sabia, acertei varado o cara ali Né? Estamos com conta fake, o cara ali Lagou? Lagou, mano? Meu Deus do céu! Não, mano, para Não, sério Ah, você está de sacanagem Ah, ô louco, mano, olha a zoeira aí Não, não, para Para, Crossfire, para, não Ô, mano, a primeira sala que eu entro Para com isso, velho Na moral, não Escroto Cara, foi a primeira sala que eu entrei, mano Meu Deus do céu A primeira sala, cara Vocês veem que eu não estou mentindo Olha isso A primeira sala que eu entrei, mano Caralho, velho Nossa Cara, dá vontade de desistir de jogar Crossfire Foi a primeira sala, mano Não deu nem para jogar Vamos lá